Cara, e esse negócio do jogador fazer um drible e tomar cartão? Você viu isso aí? Aconteceu com o Paquetá agora, mas já aconteceu com o Neymar no passado. Ele deu um drible, deu uma carretilha no cara lá na França e tomou cartão. Não, olha, isso aí eu acho que é um exagero. Porque a autoridade tem que ter autoridade. Agora você não pode exagerar na autoridade que você tem. Talvez o juiz possa ter interpretado que ele chamou o cara, vem cá, porque tem cara que vai, vem, vem cá. Vem, vem. Porra, aí tu tá vendo o que ele tá provocando. Aí tu já pita antes. Pim, o que é isso, rapaz? É igual a luta de MMA. O cara vem, vem, vem. Aí pum, toma uma porrada, cai. Porra, é um balando esse. Vem, vem, vem. Aí o cara vem, bum. Aí tu mandou isso, deu-lhe uma porrada. Fui, né? Fui. Então, no futebol, tem cara que pega a bola e bota embaixo do pé. Vem, vem, vem. Time de merda, não sei o quê. Acontece isso. Aí você tem que punir. E antes de 70, como é que eram as punições, já que não tinha os cartões? A advertência é verbal. Tinha juiz que partia pra cima do jogador. Falava, tu não entendia nada. Cuspia, não sei o quê e tal. E tinha jogador que pegava o dedo, botava na cara do juiz, assim, você tá apitando muito bem. Você é um bom juiz, o dedo dele tava na cara do juiz. Aí o torcedor lá de cima, assim, ih, rapaz. A Sábio tá brigando, né? Esculha a mão no juiz. Mentira. Você apitou. Mó juiz. E tinha jogador que botava a mão pra trás. Porra, tem que apitar direito, hein, porra. Não tem que tá roubando a gente. Aí o torcedor lá de cima, assim, ih, esse cara tá respeitando o juiz, ó, botou a mão pra trás. Tem de tudo. Dentro de campo, tem de tudo. Cara, mas uma das coisas que mais me irrita dentro de campo é aquele lance de encostou aqui no cara, o cara, ah, aí você joga no chão, rola, não sei o que, puta, cara, que feio. Tá demais. Eu acho isso horrível. Ter isso numa Copa do Mundo, Coreia-Japão, eu fiz até uma palestra com jogadores, pelo amor de Deus, foi um negócio de simulação. Cuidado que os juízes estão preocupados com simulação, nós brasileiros simulamos demais, não sei o que. Porra, deram uma pancada com a bola, bateu na barriga do... Do rival. Do rival. Ele botou a mão na cara e expulsou, maluco. Desmaiou, deu cartão ou expulsou? Acho que expulsou, não foi? Foi contra... Primeiro jogo Turquia. Turquia, isso. Foi o jogo que o Luizão tomou a foto um metro fora da área, aí pegou a bola, botou na marca do pênaltis, aí o juiz perdido, confirmou o pênaltis. Aí acaba o jogo, o Luizão, ô Luizão, a foto foi fora da área, pegou a bola, botou na marca do pênaltis, o professor Arnaldo fez uma palestra pra gente, falou pra gente puxar a bola sempre perto do gol, eu puxei pra pênaltis logo, pô. Não, era assim. Aí botou... Não, que é o seguinte, falta perto da área, o atacante tem que pegar a bola e botar mais perto da linha da grande área. E o zagueiro, por sua vez, pega a bola e bota mais longe da grande área. E o juiz bota no meio. É, o negócio do spray, né? É, não tinha, não tinha. Bota no meio. Porra, o jogo tava duro demais, o Luizão foi agarrado, caiu lá na marca do pênaltis, percebeu, assim jogou, e o juiz correu em cima do juiz, que é isso, que é isso, não sei o que é isso, o juiz era coreano, coitado. Aí o juiz não sabia o que der, quando ele olhou, a bola tava na marca do pênaltis e pênaltis. O Brasil ganhou, empatou aquele jogo. Não, foi 2x1. Foi 2x1 na fase de grupo, pode olhar ali, pô, pra mim, 2x1. Não, 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 o Rivaldo, acho que causou a expulsão de alguém. É, tem 2x1 na fase de grupo. É, e aí, aí o que aconteceu? Eu falo, foi essa maluquice, aí foi 2x1 na fase de grupo. Aí eu falo, não, beleza, nos livramos, aí a gente pega eles de novo na semi, né? Foi na semi-final? Quem pegou? Na semi-final, e aí foi um jogo infernal, foi 1x0, né? Mas foi muito difícil, os caras estavam, porra, certo contra o Brasil. O goleiro da Turquia, ele usava aqui debaixo da vista uma base preta, aí eu fui entender que era pra não ter reflexo. É, os futebol americano fazem muito isso. É? É, pra quando bater a luz do refletor, não refletir no olho, aí enxergar melhor. É isso que eles falam, vamos lá. Tá vendo? Aprendeu essa aí, Igor? Tem que aprender, né, cara? Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti